Minutos com Deus, a mensagem diária de Dom José Luiz Ferreira Salles, Bispo de Ocesano de Pesqueira. Ó meu sorriso, ó meu Senhor, o paraíso. Bendita seja a luz do dia, bendito seja quem tudo cria, bendito seja o fruto sagrado da sempre puríssima Virgem Maria. Espírito Santo, nesta manhã tomo meu coração aberto à palavra de Deus, tomo meu coração aberto à bondade, tomo meu coração aberto à beleza de Deus, todos os dias. Amém. Ó meu Senhor, o paraíso. Queridos irmãos e irmãs, com alegria chego à sua casa nesta sexta-feira da sétima semana da Páscoa, dia 17 de maio. O evangelho de hoje é de João capítulo 21, os versículos de 15 a 19. Convido você para rezar comigo o versículo 15. Vamos ouvir com atenção. A palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão, é semente de paz, de justiça e perdão. A palavra de Deus é luz, que nos guia na escuridão, é semente de paz e justiça. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Fazer parte da comunidade de Jesus, assumir algum trabalho dentro dela, ser reconhecido, tudo isso tem seu sentido, mas está a quilômetros de distância do que realmente importa. Ser amado por Deus, sentir-se amado por Ele, amar como Ele ama, amar como Jesus amou. É por isso que Jesus pergunta três vezes a Pedro se o ama mais que os outros. Jesus parece querer, assim, redimensionar a pretensão de Pedro de ser melhor que os outros. Lembra a Pedro e a nós que a mola do amor se chama mais. É uma espécie de competição, não com os outros, mas conosco mesmos. Para amar, é preciso vencer o egoísmo, o orgulho, o medo. O amor é sempre um mais de humildade, dedicação, de morte. Só assim podemos ser imagem da majestade do Deus amou. Rezemos. Orar costuma fazer bem O coração de quem se entrega a oração tem mil histórias para contar Senhor, nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, ajudai nossas igrejas a se converter a cada novo dia em heraltos de um novo tempo, quando faremos comunidades renascidas do amor, da ternura e da confiança em nossos semelhantes, que coloquemos como centro de nossas igrejas o amor a Jesus, um amor que nasce de seu amor por nós e nos leva para sermos testemunhas da caridade e da humildade. Amém. Chuva de bênçãos derramar Chuva de bênçãos derramar O Pai que ressuscitou Jesus, Cristo ressuscitado que é fonte de paz e o Espírito Santo que continua sua força e ação na história, nos ilumine, nos guarde e nos fortaleça, para vivermos como ressuscitados a boa nova da Páscoa. Abençoe-nos o Deus Todo-Misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e tenham um dia abençoado. Você ouviu Minutos com Deus Com Dom José Luiz Ferreira Salles, Bispo de Ocesano de Pesqueira Com Dom José Luiz Ferreira Salles, Bispo de Ocesano de Pentecostal 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 de Pentecost